Tem tirado o sossego dos moradores do residencial Itaipu, em Aparecida de Goiânia. Ele ronda o setor neste carro branco e quando encontra uma pessoa com um celular na mão, desce do carro e vai de encontro à vítima. Esta adolescente foi uma delas. Nesta terça-feira, ela foi abordada pelo mesmo homem. Deu voz de assalto, falou para eu passar o telefone, eu passei, quando eu passei ele começou a me empurrar para eu voltar para trás, para eu correr para justamente não ver o carro, ver o que ele estava usando. E aí eu paralisei, ele me deu um empurrão, aí eu voltei para trás. O prejuízo foi de R$ 1.200. Segundo ela, o suspeito estaria vendendo os celulares roubados em um bairro próximo ao Itaipu. Ele direto ia lá, vendeu-se lá roubado, e aí ela falou assim, que ia procurar uma foto desse cara para ver se era o mesmo que tinha me assaltado. Aí na hora que ela mandou a foto, bate o olho, era ele, com moreno, meio queimado do sol, assim, sabe? E tinha bigodinho, o cabelo, ele estava de boné, mas o cabelo estava bem grande, a gente estava saindo para fora, assim. Os moradores confirmam que o celular tem sido o foco dos bandidos que agem na região. A minha filha, ela já foi saltada duas vezes chegando em casa. Ela estava no ponto de tomar o celular dela. E essa praça à noite, menina, é uma muvuca. Porque eu mesma faço caminhada de manhã, porque à tarde eu não tenho coragem. Em menos de um ano, dois celulares foram furtados na loja da Maria Alice. O ladrão geralmente se passa por cliente. Pede para você pegar uma peça de roupa, que está no manequim, e enquanto isso ele bascura o seu balcão e pega o seu celular. A pessoa estava de máscara e de boné, que dificulta mais ainda, né? Quem já foi vítima pede mais policiamento. A gente já tinha uma insegurança de andar aqui no setor, assim, do jeito que eu estava andando, livremente nas ruas, e agora a gente fica com mais indigas, e eu mais ainda. Já tinha medo de uma moto passando, pensando, ai meu Deus, isso é agora. E agora eu vou ficar com mais medo ainda de andar na rua.